Estamos na Secretaria Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda para falarmos do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 que segue com todo o planejamento e hoje está ocorrendo a vacinação ali no Ginásio Bezerrão das pessoas por idade normal acima de 40 anos, bem como dos trabalhadores da indústria e construção civil acima de 38 anos Portanto, em tempos de pandemia, a principal esperança da sociedade é a imunização contra a Covid-19 Várias pessoas compareceram no Ginásio Bezerrão na manhã desta quinta-feira em segmento ao Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 Nós conversamos com a Secretária de Saúde, a Luana Aparecida, que fez uma avaliação positiva do Plano Nacional de Vacinação aqui em Pontes e Lacerda bem como a faixa etária atual e as novidades que virão por aí Nós estamos seguindo o plano de vacinação, nós estamos, graças a Deus, tendo uma ótima adesão da população que está sendo contemplada Hoje nós estamos vacinando trabalhadores da indústria que tem acima de 38 anos e a população em geral que tem acima de 40 anos Mas aquelas pessoas que possuem comorbidade, elas podem continuar procurando Na sexta-feira nós iremos vacinar as lactantes, que são aquelas mamães que estão amamentando E o bebê tem um ano e seis meses Lembrando que tem que trazer a certidão de nascimento da criança para comprovar Então amanhã, na sexta-feira, você mamãe que está amamentando e seu bebê tem até um ano e seis meizinhos Você pode também estar procurando o Ginásio Bezerrão Secretária, a título de informação, quem recebeu as duas doses da vacina em 2021 vai precisar novamente da vacina em 2022? Nós temos que aguardar o posicionamento do Ministério da Saúde Ver como que vai ser o calendário de vacinação para o ano de 2022 Para os profissionais da imprensa, tem algum planejamento? Os profissionais da imprensa, eles têm o KINAI, que se encaixa dentro dos trabalhadores da indústria E eles também devem aguardar a faixa etária, vai ser vacinado de acordo com a disponibilidade de doses de vacina A título de informação, nós questionamos a secretária de saúde, Luana Aparecida A respeito das pessoas que já foram vacinadas com as duas doses da vacina contra a Covid-19 E mesmo vacinadas, devem tomar os devidos cuidados e respeitar todas as medidas preventivas contra a Covid-19 A secretaria já tem conhecimento através do setor de vigilância De algumas pessoas que tiveram Covid após a vacinação das duas doses Mas essa situação, ela já é esperada O que acontece com as pessoas que tomaram a vacina? Elas não evoluíram para a forma grave, não foram hospitalizadas e não vieram a óbito Que essa é a intenção da vacina Da pessoa adquirir imunidade e não desenvolver a forma grave da doença Vale ressaltarmos que mesmo as pessoas que foram vacinadas e as que serão vacinadas Tem que tomar os devidos cuidados Com certeza, porque ela pode estar convivendo com pessoas que ainda não foram imunizadas Então a gente tem que cuidar da gente e cuidar do próximo Em continuidade ao plano nacional de vacinação contra a Covid-19 em todo o Brasil Agora que em Pontes e Lacerda, mais de 10 mil pessoas já receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Em entrevista à nossa equipe de reportagem, a secretária Luana Aparecida fez um balanço positivo da vacinação aqui em Pontes e Lacerda Nós estamos recebendo as doses e conforme o recebimento nós estamos disponibilizando a população Porque quanto mais pessoas imunizadas, menos pessoas desenvolverão a forma grave da doença e menos pessoas irão a óbito E aí